Entra. Senhor Brisa, o Dr. Galeano me pediu que assim que saísse o exame de DNA, eu trouxesse para o senhor. Obrigado. Com licença. Agora sim eu vou saber se eu sou ou não, o pai da filha da Kendra. Eu demorei porque eu não quis ter outro encontro desagradável com a Nibble e com a Nick. Bom, só falta a Vitória chegar e me vendo ao seu lado pedir que os seguranças me joguem na rua com toda a violência. Se a Vitória não veio é porque não quer saber se eu estou vivo ou morto. Isso não me importa, amorzinho. Você tem a mim que te adoro. Eu sei, Kendra. Então não duvida mais do meu amor e da minha fidelidade? Não, porque eu recebi os exames de DNA e agora eu sei que a Mia tem o meu sangue. Me doeu tanto que duvidasse de mim. Mas o que queria que eu pensasse quando eu soube que tinha tido uma aventura com o Salviano? Ai, amorzinho. Mas isso agora não importa, Kendra. O doutor veio me ver pra me dar uma notícia magnífica. Ah, é? E eu posso saber qual é, amorzinho? Ele salvou minha perna. Verdade? Sim, está surpreso com a minha evolução. Ai, que alívio. Assim que me der em alta, você e a Mia vão comigo pra Houston pra fazer uma terapia de reabilitação. Ai, amorzinho. Deus escutou as minhas preces. Ai, meu amor. Maldição! Pra mim, você vale mais morto do que vivo.